Vamos lá galera, esse vídeo aqui eu acho que vai ser um pouco mais longo, mas vamos lá, como vocês viram no último episódio, a gente está aqui no posto, vamos voltar até aqui para pegar, vamos dar um mil metros, por aí, mil metros, mil metros, para pegar o implemento, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Aqui tem mais uma cruz. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.